Porque vocês foram no futebol, né mano? Do Paulinho, foram no futebol. Quanto tempo, ô gordão, você conseguiu andar sem colocar cadeira no campo? Não, menos uns 5 minutos. Não, para, gordão. Mentira, gordão, eu tava narrando o seu cuzão. Agora eu tô aqui pra falar a verdade. Calma, 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 vou te explicar. Você falou andar, certo? Tipo, ficar andando pelo campo e tal, nem 5 segundos. Agora, eu não consegui ficar em pé parado, é outra pergunta. Boa. Eu não consegui porque, tipo, viado, eu não consigo, cuzão. Ele só entrou no campo e saiu, velho. Eu não, tipo, só pra resenha mesmo, velho. Lógico. Tipo, eu fiquei, não, mas a cadeira, eu peguei a cadeira pra zoar mesmo, tá ligado? Foi pra zoar. Ah, porque, como assim? Tipo, eu peguei a cadeira pra resenhar, pra sentar lá no galho, viado. Tava precisando mesmo, velho. Mano, eu disse que tava ofegante, a câmera bateu em você, e tipo assim... Ele pegou e falou, vem a cadeira, a cadeira, daí você fez... Não, mas eu pedi a cadeira, eu tinha pedido pro meu assessor, não foi? Eu já tinha pedido antes, porque eu já tinha combinado, foi. Falei, viado, eu lá na cadeira sentado, imagina. Todo mundo pá e eu sentado na cadeira, o bagulho. Ó, esses dias, eu vou falar pra você, eu... Entendeu? Eu quero, sei lá, fazer alguma coisa, tipo assim, eu sei que eu sou gordo também. Quem sou eu pra falar? Mas eu quero que o fininho, pela saúde, eu quero que você diminua alguma coisinha. É sério, Gordinho, sabe por quê? Juro por Deus, Gordinho, é sério. Não, é sério, porque eu fui na casa lá do coronel esses dias, ele me falou um bagulho, eu não vou nem falar aqui, porque senão quebra o clima do podcast, tá ligado? Pesado. Não, o coronel me falou. De mim? É. Do dia lá do pastor que foi lá na casa, lembra? Ah, foi. Eu chorei, viado. Porque eu amo ele. O pastor falou? Falou, o pastor não falou. Ele fez uma prelegiante, ele viu alguma coisa, é isso? Tipo assim, sente, né, mano? Porque é coisa espiritual. Viado, tipo assim. Você quer falar, amor? Fala, fala. Eu vou falar. Eu sou evangélico, viado. Tá. Eu acredito. Não sei por que sabe, viado. Não é, viado, é porque eu fico triste. Não fala não, por favor. Não, fala, fala. Eu acabo de chorar, viado. Não, fala, fala, fala. Eu sou evangélico. Tá ligado? Aqui você tem que deixar o sentimento se liberar. E Deus revelou uma parada pra mim, cuzão. Tá ligado? Cara, ele vai forçar a chorar, viado. Não vai. Presta atenção no seu discurso. É mentira, caralho. Ele tá chorando. Ele tá chorando. Conta, conta que a gente quer chorar junto. Conta, caralho. Orra. Para, viado. Não, é sério, velho. Eu te amo muito, viado. Para, viado. Tá, mas conta aí. Conta aí. Não, não olha pra ele. Não, se ele chorar, você chora, não é. Mas conta. Todo mundo chora, mano. Cara, tá chorando também, cuzão? Pô, os malucos estão emocionados, velho. Ah, não. Não fala não, viado. Quebrou o clima do podcast. Não, mas volta. Ô, mano. Você quer um uísque? Tá dando vontade de eu chorar também. Caralho. O que é que tá acontecendo aqui? Vocês são descarregos. Gente, o que é que tá rolando aqui? É que a gente descobriu que você namora. É porque foi sério. Eu tava chorando aqui, ó. Não, agora o que é? É sério. Não é, gente. É porque é assim. Não, vai, para. Não, vai. Você quer falar, eu falo. Eu vou parar de graça, eu vou falar. Não, mas para de graça também. Tá bom. Tá bom. Viado, eu sou evangélico. Aí Deus revelou um bagulho pra mim, mas tipo, não foi por causa da gordura, cuzão. Tá ligado? Foi algo meio que, tipo, religioso mesmo, viado. Deus falou que, na revelação pra mim, que o inimigo tava me cercando e tal, que via o espírito da morte odiando de mim, tá ligado? Mas não foi, tipo, algo da gordura. E eu acredito muito em Deus, porque Deus já revelou pra mim. Não. Que tudo, calma, viado.